Nessa passagem do Evangelho, vemos a interação entre Felipe, Natanael e Jesus, que traz à tona algumas reflexões interessantes. Quando Felipe encontra Natanael e fala sobre Jesus de Nazaré, podemos perceber como preconceitos podem influenciar nossas perspectivas. Natanael duvida que algo bom possa vir de Nazaré, uma cidade com uma reputação menos favorável. Isso nos lembra da importância de não julgarmos pelas aparências e estarmos abertos a surpresas. A resposta de Felipe, vem ver, nos lembra da essência da experiência pessoal. E do encontro direto com algo novo. Muitas vezes, nossos preconceitos são desafiados quando nos abrimos para vivências diretas, em vez de confiar apenas em informações preconcebidas. Quando Jesus vê Natanael se aproximando e o descreve como um israelita de verdade, um homem sem falsidade, reflete sobre a sinceridade e autenticidade de coração. Essa observação de Jesus ressalta a importância de uma busca genuína por Deus e de um coração sincero. Ao mencionar que o viu debaixo da figueira antes mesmo de Felipe o chamar, Jesus demonstra seu conhecimento profundo e pessoal de Natanael. Isso nos faz refletir sobre a conexão íntima que Deus pode ter conosco, mesmo em momentos solitários e pessoais. A resposta de Natanael, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel, ilustra como um encontro autêntico com Deus pode levar a uma transformação profunda e imediata de crenças e perspectivas. Quando Jesus fala sobre coisas maiores que Natanael verá, ele aponta para um crescimento espiritual contínuo e para a revelação de mistérios maiores que estão além do que podemos inicialmente compreender. A imagem final de Jesus mencionando o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem traz à tona a ideia de uma conexão direta entre o céu e a terra por meio de Jesus. Isso nos lembra da dimensão espiritual que está sempre presente, mesmo quando não a percebemos. Essa passagem nos convida a refletir sobre a importância da abertura de coração, a superação de preconceitos, a busca sincera por Deus e a disposição de ver além do óbvio, para nos conectarmos com o Divino de maneira profunda e transformadora. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí gente, gostaram do vídeo? Vamos fazer a palavra de Deus ser ouvida por todos. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima e fiquem com Deus!